Geração de energia limpa, fim dos lixões, redução do desmatamento e das emissões de gases do efeito estufa. Essas são algumas das ações priorizadas pelo governo em 2022 na área ambiental. Veja na reportagem de Márcia Fernandes no terceiro episódio da nossa retrospectiva. Em 2022, o Brasil marcou presença na 27ª edição da Conferência Climática das Nações Unidas, a COP27, no Egito. O governo federal apresentou projetos importantes que estão sendo desenvolvidos para gerar, por exemplo, mais energia limpa e reduzir a emissão de gases que geram aquecimento global. Mais uma vez, somos parte da solução do alimento à energia limpa. Também na COP27, Brasil, Indonésia e República Democrática do Congo, que tem as maiores florestas tropicais do mundo, anunciaram a criação de um acordo para a valorização da biodiversidade e remuneração de serviços ambientais. Nessa direção, o governo brasileiro também editou em 2022 um decreto que cria um mercado regulado de crédito de carbono, uma espécie de moeda verde que permite converter recursos naturais em dinheiro. O Brasil vai ser líder nessa compensação ambiental e exportar crédito de carbono para países e empresas poluidoras. E o descarte sustentável do lixo também foi prioridade do Ministério do Meio Ambiente. Neste ano, foi criado o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê o fechamento, até 2024, de todos os lixões no país. Estabelece que em 20 anos, metade do lixo gerado deverá deixar de ser aterrado e ser reaproveitado. Ainda foi instituído o Certificado de Crédito de Reciclagem, o Recicla Mais, para incentivar investimentos privados no processo de reciclagem de produtos e embalagens. Lixo é poluição, lixo é degradação, especialmente nas nossas nascentes, rios, cidades e mares. Outro programa lançado foi o Renovar Frota Mais Verde, que incentiva a troca por meio de linhas de crédito de veículos antigos e poluentes, por outros, mais modernos e sustentáveis. Hoje, no Brasil, mais de um milhão de caminhões com mais de 30 anos ainda estão em circulação. E mais da metade dos veículos leves tem mais de 10 anos. E no período de 2021 a 2022, foi registrada uma queda de 11% no desmatamento na Amazônia em relação a 2020. Segundo o governo federal, a queda é resultado da Operação Guardiões do Bioma, que envolve ministérios, Polícia Federal, FUNAI e órgãos de fiscalização, como IBAMA e ICMBio. A ação já instalou seis bases fixas na Amazônia, com foco no combate ao crime organizado, tráfico de animais e contrabando de produtos florestais. Esse é um número bastante expressivo. Uma vez que nós vimos numa sequência de alta desde 2013, nós conseguimos reverter essa sequência. Foi um trabalho conjunto, de forma integrada, que trouxe esse resultado. E uma boa notícia para os mares do país. Em 2022, a tartaruga verde saiu da lista de espécies ameaçadas de extinção. O resultado é fruto de projetos de proteção, como o Tamar. O Brasil é um exemplo para o mundo na questão ambiental. O Brasil tem uma legislação ambiental que nenhum país do mundo tem e cumpre. O Brasil, o Brasil tem e cumpre. O que é isso?